e aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui é uma bloquinha da terra e aí 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 plantada e copa de cartagem tá se eu puder ficar muito eu tava muito tava em feira uma graças a deus deus me deu a minha saúde novamente, tá bom? graças a Deus agora tá tudo tranquilo, tudo em ordem e espero que vocês continuem nos acompanhando dê um like pra nós e inscreva no nosso canal então um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo pra vocês